O Fusquinha tá com o novo dono galera, vamos amarrar aqui no Siena e vamos levar ele Foi vendido o Fusquinha, aí acorda aí, vambora Matheus, vamos descer a ladeira Aí galera, Matheus, depois de 20 anos o Fusquinha Vermelho 74 parado andou galera Colocando o Fusquinha pra andar, ele andou galera aí ó, só no freio de mão ó Só no freio de mão no talento, olha a ladeirona aí ó, qualquer coisa a gente vai amarrar ali Pra ir segurando com o Siena, mas tá de boa por enquanto o freio de mão E vamos que vamos aí ó, o Fusquinha andou hein, olha lá ó Parei aqui o Siena, olha lá o Fusquinha ó, foi embora meu irmão, o novo dono Aí galera, o Fusquinha andou meu irmão, e andou sem motor galera Olha o negão ali ó, o cachorro ali ó, o negão ali ó, segurança Vai pra casa segurança, o cachorro aqui é da gente, o cachorro vai pra rua volta Vai pra casa negão, olha lá, ele vai no carro ó, ele tá conhecendo o carro Jesus, chama no like galera, canal Car, antigos com vocês Aí é top demais, olha lá o Car, antigo, adesivo Só no talento, e aí Madeus, tá gostando? Claro Aí Madeus, motores É top galera Fusquinha andou depois de 20 anos É fazer 21 anos já E o motorista mais de, o motorista deve ter a mesma idade Só parado, valeu mamãe Ah rapaz Vamos levando o Fusquinha galera Isso aí galera Rapaz comprou o Fusca, a gente rebocou aqui pra ele Tá entregue aqui, foi pertinho Então é isso aí galera, o Fusquinha 74 pintou oportunidade A gente não tá pra perder oportunidade né cara Então é fogo né Pintou oportunidade, deu pra fazer um dinheirinho E o Fusquinha 74 foi embora galera Mas vai vir outros aí, se Deus quiser Valeu Tamo junto aí A gente tem nossa Barada 74 Tem outro Fusquinha 76 E um forte abraço aí Tamo junto aí Car, antigo com vocês Um abraço, valeu Salve galera do canal Car, antigo Beleza galera Então é isso aí Como vocês acabaram de ver aí Nós vendemos o nosso Fusca O vermelhinho O famoso Chapolin É o 74 Não tava vendendo Não estava Eu não cheguei a anunciar Ele não estava vendo Mas surgiu essa oportunidade E aí No momento Não tá dando pra perder essa oportunidade né galera E eu fiquei devendo Com vocês É esse vídeo aí Entendeu Já tem alguns meses Que ele foi vendido Entendeu E aí Como vocês acabaram de acompanhar aí Né O videozinho Eu cheguei a gravar Nesses pequenos vídeos De uns 3 minutos E pouco Beleza Mas é isso aí E vamos que vamos Entendeu Deu pra até lucrar ali Deu pra dobrar o valor ali né Que a gente tinha pago lá atrás Mas Beleza Entendeu O importante é não parar E vamos aí que Se Deus quiser Tem coisas novas chegando aí né Na verdade Um abraço aí Para todos aí Ótimo final De domingo aí E vamos que vamos galera Cara Carpantico com vocês Forte abraço para todos aí Obrigado aí Por todos os inscritos Pelos likes Pelo compartilhamento aí Tá bom Obrigado mesmo galera Aí O Fusquinha fica lá na minha mão Hoje ele tá aqui Eu trouxe ele No sábado E vamos que vamos Forte abraço aí Valeu